Música Blitz, é com TV, alô comunidade, tô de volta e os homens já estão trabalhando aqui no Nossa Senhora da Vitória, o asfalto legal, muito bom né? Daqui pra semana que vem já vai tá tudo organizado, levando melhorias pra nossa população aqui no Nossa Senhora da Vitória. Eu vou e volto, e quando eu volto, eu volto com mais novidades pra vocês. Prefeitura de Ilhéus, o trabalho transforma. Música